O edifício de dar hoje, chegou-se até, foi o problema para o meu barco que a gente fez e fazia. Também só era o senão de mim que abri a Atá, que era lá embaixo da minha casa. Aí eu guardo assim aí que estava. Tivemos um barco pequenino lá, porque lá vez em quando, tá? Não era para agriar, para criar atividade. Depois tivemos outra casa mais pequenina aqui em frente à outra. Tivemos em baixo e andamos. Portanto, a gente agravou o dinheiro para fazer as alças de Deus. Graças a Deus, a coletividade não deve, como sabe, não deve nada a ninguém. E até há um pé de meio, mas pouco, bastante. Eu estive lá, tenho agora a coletividade, tem 41 anos. Só não, não tive lá dois anos. Lá 39 anos, não. 39 anos foram os outros que não. 40 anos foram os 30 anos. Fazia lá serviços. Quando abria a sexta-feira, ao sábado, e outro era a escala, fazia. Depois começou a fraquejar. Então, como eu estava formado, vinha a abrir ao meio-dia e fechava às três. Pronto. Não abria mais. Fechava o meio-dia e pegava o pé. Era eu, era o tesoureiro que era o Sr. Afim, era o Sérgio que eram os três. E eu venho. E eu venho. E eu venho, eram os quatro pessoas que nos a... Às quinta semana, era a terça, a quinta e sexta. Os quatro, por causa da feira, botávamos já. Estes três, estes quatro. E a gente abria ao meio-dia, até às três, mas foi muito bem. Trabalhei lá o meio-dia e... Não é uma coisa, não. O dia, o que estava a fazer era na segunda-feira da festa, a assar os francos para aquele pessoal dele. Chegava lá de dia e depois, após de aparatá-lo, esquecia-me tudo da festa. Arrumava-me uma sentada. Depois de almoço, eu sentava e vinha lá para cá a dormir. E aí